Música Defendeu Felipe Longo E na sequência o Bicão do Moscado pro alto E que dentro passe pelo alto A condição legal, o Neberton na cara do gol Defendeu Felipe Saiu muito bem o goleiro do Corinthians E a visão de um jogo no alvo, viu? Porque o Neberton vem como uma árbitro Passou pela bola, vem o Matheus Lima Bateu colocado, Felipe Longo Caiu pra fazer a defesa Encaixou firme o goleiro Do Corinthians Abriu o compasso, fez o corte, o Moscado Grande finta do David, lindo passe pro Matheus Lima Cara a cara, defendeu Felipe Longo Que jogada do David Tirou da marcação Enfiou uma bola milimétrica pro Matheus Lima O David já disparou A bola é pra ele A posição é legal Saiu cara a cara Bateu pro gol Felipe Longo O David tá tendo oportunidades As oportunidades estão aparecendo Mas o Felipe Longo tá crescendo na frente O David já foi embora Ficou impedido O David ficou impedido Mesmo assim o lançamento veio pra ele Saiu cara a cara Bateu pro gol Defendeu Felipe Longo Escanteio pro peixe Eu fiquei com a impressão que o David Voltou por dentro Grande jogada Invadiu a área Kenai bateu Sensacional Felipe Longo Pegou meio esquisito na bola Passou bro Matou no peito Tentou ali Uma meia bicicleta Não tá valendo nada Pegou realmente Pegou fora Carvalho Olha que bela jogada do Alexandre Partiu o Alexandre Tentou ali o canto Rasteiro esquerdo Bom Felipe Longo Acabou Fazendo a defesa Mas uma bela jogada Aqui acabou A decisão vai pros pênaltis E quem vencer Claro Avança Olha o Riquelme Saindo na cara do gol Bateu Pra defesa do Felipe Tinha condição Olha o contra-ataque Doldax Chegou por baixo William Passou por ela Cara, cara Pega o Felipe Tem possibilitado Algumas criações Para o Red Bull Vai nessa, Dua Olha Mais uma vez Ela fica com o Ítalo Tá jogando pela direita Ferdandinho Entra o cruzamento Segunda Traba E sai o do gol Felipe fica com ela E aí tem a trovada Que é da terceira E tem o choque O Felipe E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.